Oi pessoal, tudo bem? Mais um dia de vídeo aqui no canal e eu trouxe um vídeo diferente e ao mesmo tempo até motivador para muitas famílias, muitos casais aí que vão se identificar Mas antes eu queria deixar um recadinho aqui Eu sei que muitas vezes o reflexo dos meus óculos incomoda Mas gente, sério, se eu gravar sem óculos eu não enxergo, não me sinto bem, entendeu? Então dá uma segurada aí na paciência Eu prometo que vou tentar achar um jeito de que meus óculos não sejam tanto um problema, tá bem? Mas é isso, eu realmente não ia enxergar Voltando ao assunto, hoje é dia de Acredito em Destinos no canal Que é aquele quadro onde eu trago convidados especiais para contar as viagens que marcaram a vida deles E a convidada de hoje eu estou muito feliz em apresentar para vocês Porque de verdade é uma amiga, é uma amiga mesmo Conheci a Tatá em São Paulo, a gente cantava juntas Ela tem uma voz incrível, gente, é uma pena que ela não vai cantar nesse vídeo Mas depois que ela se apresentar aí, que vocês souberem o nome dela Busca aí no YouTube, na internet, vocês vão encontrar É uma voz incrível Mas bora lá saber que viagem é essa que ela está fazendo Que tão diferente que é Quem sabe você não se inspira também Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamir Zeredia, eu sou de São Paulo O nome do meu canal é Tamir Zeredia Porque faltou a criatividade aí no caso, né? Então se não for coisa, coloquei meu nome mesmo E no canal a gente fala bastante de dona de casa Muita coisa sobre organização, limpeza Tenho papo de mãe pra mãe E claro, eu apresento a minha família numa viagem maluca Que a gente está fazendo aí pelo mundo Um beijo sua linda, muito obrigada por ter aceito o convite Você sabe que eu estou tentando isso há um tempão E gente, sigam o canal dela de verdade É um canal incrível, assim Sabe aquele canal que você assiste e fala assim Eu me identifico com isso, tem tudo a ver com o que eu quero pra mim Ou com coisas da minha vida? É esse canal aí Tá, tá, aproveita e conta pros meus seguidores Essa viagem louca, maluca, incrível que vocês estão fazendo É isso mesmo, a gente está viajando de um jeito diferente Eu sou casada, meu marido é fotógrafo Eu tenho uma filha de quase 3 anos E a gente está viajando, vai fazer um ano na verdade É, daqui a pouquinho faz um ano Um ano viajando com uma criança Gente, vocês escutaram isso? Uma criança que eu considero um bebê ainda Ela ainda não tem 3 anos A Tina ainda não tem 3 anos E eu acho incrível que isso não foi um impedimento Eu tenho o sonho de viajar o mundo Mas eu sempre penso E talvez muita gente que me assiste agora Se identifique com o que eu vou falar Eu sempre penso que fazer isso com uma criança Fica mais difícil Talvez, não sei Se é uma criança maior, fica difícil Porque tem que parar a escola, de repente, não sei Tem que pensar nessas coisas Se é uma criança menor É uma criança que exige mais cuidados, de repente É um bebê É muito mais coisa Como fica a rotina Tá, tá Conta pra gente Por favor Mas assim, detalhes Não poupe detalhes O que que incentivou vocês a fazer isso? Se em algum minuto vocês pensaram Não vai rolar porque a gente já tem uma criança E além assim Do planejamento normal Que toda pessoa já faria Pra viajar o mundo Que outras coisas vocês tiveram que colocar Nesse planejamento Em função de ter uma criança junto com vocês? Então, Fê A nossa viagem, na verdade Ela foi motivada Justamente pra gente conseguir ficar mais tempo em família A gente ia ter que arranjar uma forma De colocar a Valentina nisso Porque a intenção era que todo mundo ficasse junto Porque eu trabalhava muito O Belson trabalhava demais E a gente tinha pouco tempo em família Sem qualidade E a gente acaba não funcionando muito bem, né? Quando a família fica assim A primeira vez que a gente viajou Eu falei que a gente tá viajando Vai fazer um ano Mas na verdade A gente viaja já há bastante tempo Desde que a Valentina nasceu A primeira viagem da Valentina Ela tinha 5 meses A gente foi pros Estados Unidos Que é onde os pais do Ellison moram E nessa primeira viagem Eu fiquei bem tensa Porque eu ficava pensando O que que eu vou fazer com um bebê De 5 meses dentro de um avião, gente? Eu preciso começar a chorar? Não tem pra onde sair, meu Mas deu tudo certo Foi assim Eu pensei em muitas coisas Eu levei cartãozinho com chocolates E aquele tampão de orelha Sabe? Tampão de olho é não, de ouvido, né? A gente tava do lado E eu fiz um kit E aí no kit Como a gente tava indo pros Estados Unidos Eu fiz frente e verso Dizendo Como se fosse a Valentina falando, né? Falando que era o primeiro voo dela Que talvez ela pudesse ficar um pouquinho incomodada Ela não tava acostumada Que o ouvido dela talvez doesse um pouquinho Mas que ela tava dando um chocolate Pra que a viagem deles fosse um pouquinho mais doce E o tampão Caso ela incomodasse Mas na verdade Ela entrou dormindo E saiu dormindo Então ninguém nem Viu a carinha dela direito Mas eu achei que funcionou legal Assim que as pessoas A gente não conseguiu entregar pra muitas pessoas Mas elas Tipo já Se compadeceram da situação Sabe? Chico, vocês viram isso? A pessoa fez cartãozinho Entregou chocolate Pros passageiros do voo Caso a Valentina incomodasse a viagem Ai gente Eu queria tá nesse voo Viu? Papais, mamães Que viajam com crianças Eu sei que os passageiros Têm que ser compreensivos Mas olha que ideia incrível Que fofura Facilita até a vida da sua criança Ela vai chorar lá no avião E o povo já vai ficar até Ai Mas a mãe e o pai foram uns fofos Vamos entender Olha que coisa incrível Nunca tinha pensado nisso, Tatá E o que mais? O que mais que envolveu esse planejamento aí? Porque essa foi a parte do aeroporto, né? E no dia a dia? O que vocês tiveram que pensar? Desde que a gente começou a viajar Que a gente vendeu casa Vendeu tudo e começou a viajar A nossa primeira viagem Começou nos Estados Unidos E como lá nos Estados Unidos A família dele é de lá A gente não teve uma preocupação muito grande Com o seguro saúde, por exemplo Porque a primeira vez que nós fomos Ela ficou ruimzinha E eles tem um médico lá Que a família dele sempre passa Então a gente pagou esse médico E tudo certo A gente não precisou Não tem muito estresse nesse sentido Agora, quando a gente foi pra Europa Que foi a nossa viagem seguinte Nosso primeiro destino foi Londres Então a gente fechou um seguro saúde Para os três Que a gente se sentia mais confortável Que ia cobrir tanto Londres Quanto a Itália Que era onde a gente ia passar depois Pra gente o importante é estar junto Então nós ficamos, por exemplo Lá na Toscana Nós ficamos em Firenze Em um lugar fantástico Um lugar tão fantástico Que eu nunca vi na minha vida Esse é um lugar que... Gente, eu nem sei dizer O hotel era fantástico Tinha tudo que a gente precisasse Na verdade era um casarão antigo Mas um negócio incrível Assim Saindo de lá A gente foi pra Pisa E em Pisa a gente ficou num hostel Prática Era tipo um hostel Um quartinho super simples O que eu me importo bastante É em relação à comida Não porque eu sou chata com comida Mas porque eu não dou doce pra Valentina Eu não inseri ainda várias coisas Que eu não acho legal Então fica um pouquinho mais complicado Mas eu sempre acho o jeito Por exemplo Ela não come queijo Ou eu tento evitar ao máximo Então lá na Itália foi um pouco mais difícil Porque girava em torno do risoto Porque também a gente não come carne Então nem todo risoto dá pra gente comer Mas lá foi por exemplo Uma das primeiras vezes Que ela comeu pizza com queijo Porque eu acho que a gente também Tem que ser razoável Sabe A gente tá fazendo uma viagem De três meses Em três meses Uma vez vai ter que sair fora Mas a gente se ajeita Sempre se ajeita É só você conversar no restaurante É só olhando no Comicain Não tem como você fazer isso Ou aquilo Com uma verdura Ou legumes Eles sempre atendem E é super tranquilo Em relação à família É mais complicado pra gente Ela aceitou isso Super numa boa Na verdade é aquilo né Sabe quando você vive uma coisa Desde que você nasceu E você não conhece outra Pra você aquilo é muito comum Então é o caso dela Ela vive essa vida Viajando, viajando, viajando Desde que ela nasceu Então pra ela é muito comum Dar tchau E tá tudo bem Dar tchau Explicou que a vovó vai ficar Que a priminha vai ficar E pra ela tá tudo certo Ela fala no Skype E aquilo pra ela já é o suficiente Dói mais na gente Porque a gente sabe Que quem tá ficando Sente muita falta Incrível né Como as crianças se adaptam Gente E que privilégio enorme Que ela tá tendo né E com certeza O que eu acho Que deixa a viagem de vocês leve É justamente essa flexibilidade Que você falou né Não vai dar pra ela Ter o tempo inteiro A rotina que ela teria Numa casa Então é muito importante Os pais terem essa flexibilidade E permitir também né Que a criança viva outras coisas Claro Dentro do que os pais Acham que seja o melhor pra ela Mas permitir essa flexibilidade Porque ela vai encontrar assim Em tão pouca idade Ela vai ter esse privilégio De conhecer muitas coisas né Diferentes coisas Então é legal também Mas você falou de muitos detalhes A alimentação A rotina A adaptação familiar Hospedagem Enfim Foi pensado em toda uma estrutura Pra que ela também pudesse Ter essa adaptação rapidamente Que embora pra criança Fluia de uma maneira mais fácil Também tem que ser pensado né Então assim Realmente Eu achei muito corajoso Da parte de vocês E eu espero que o dia Que eu tenha um filho Eu também me anime Dessa forma A fazer isso sabe E pensar em toda essa estrutura E se tem alguém em casa aí Já pensando em fazer isso Já fica algumas dicas aí Principalmente plano de saúde Ver essa questão De como fica a saúde lá fora Muito legal E por quais países Vocês já passaram? Como eu falei Vai fazer um ano Que a gente tá viajando Realmente assim O tempo todo A gente começou a viajar em maio Do ano passado De 2016 Então nosso primeiro destino Foi nos Estados Unidos E por lá a gente passou Em vários lugares Depois disso A gente voltou pro Brasil Londres e pra Itália Voltou pro Brasil Foi pros Estados Unidos Voltou pro Brasil O Elson tá na Itália agora A gente vai pra Londres Provavelmente a gente deve Se estabelecer em Londres Por um período Se estabelecer De ter uma casa Porque hoje a gente não tem uma casa Mas continuar viajando A gente quer muito conhecer Os lugares em volta ali Como ali é mais fácil Que você só pega trem Ou então a gente pode alugar um carro Geralmente a gente aluga um carro Na Itália a gente viajou de carro Uma cadeirinha pra China E a gente viajou de carro Pra todos os lugares que a gente foi Também quando a gente chegou lá A gente usou o trem deles Que é super assim Não tem problema nenhum É super tranquilo Confortável Em Londres a gente pode usar Tranquilamente o transporte público É muito fácil A gente usou também tranquilo E aluguel de carro Dá pra gente fazer um esquema E conseguir Mais baratinho Tô escutando a voz da Tina aí Ela participando do vídeo Eu só queria que ela soubesse Porque eu já tô com uma inveja dela Porque ela já tá conhecendo Muitos lugares É incrível Tatá, conta pra gente O que que essa decisão Tá influenciando No relacionamento familiar de vocês Vocês como casal Como pais Enfim Você sentiu Que teve uma diferença assim Na família No relacionamento Bom gente Essa viagem É simplesmente Vocês estão ouvindo O barulho da Valentina Falando ao fundo Fundo musical Essa viagem Faz toda a diferença Pra nossa família Fez e tá fazendo Sabe Como eu falei A gente não tinha muito tempo De qualidade junto E o que aconteceu Com essa viagem Essa nossa decisão De fazer essa mudança maluca Foi justamente isso A gente se uniu De uma forma Que Eu não esperava Eu esperava que a nossa Qualidade de vida Melhorasse muito Mas eu não esperava Que a união fosse assim De relacionamento Marido e mulher Foi um negócio assim Fantástico A gente Parece que se ligou mais Sabe A gente Começou a nossa ideia Começou a Combinar mais E como família O meu objetivo Era poder cuidar Da Valentina Poder educar Uma preocupação Muito grande De formar o caráter dela E isso é uma coisa Que eu fico muito agradecida A Deus Por conseguir fazer Nesse período Ficar com ela Ensinar Falar É difícil Tem que ter paciência Mas Fez toda a diferença Ah, eu imaginava Porque realmente São 24 horas juntos Vocês dois Acho que esse é o maior Privilégio Vocês dois O tempo inteiro Acompanhando O desenvolvimento dela Em diferentes lugares Aquela expectativa A forma como uma criança Vê o mundo Porque com certeza Vocês dois Como casal Estão vendo esses lugares De uma forma E eu queria Nossa, se eu pudesse Eu queria saber O que passa Na cabeça da Tina Quando ela está Nesses lugares A criança tem outra Imaginação E ao mesmo tempo Essa aproximação De vocês Saber que Em qualquer lugar Do mundo É vocês e Deus Mesmo E isso realmente Aproxima muito Eu sei porque eu moro fora E com meu marido É assim também A gente ficou muito mais unido Depois de morar fora Porque é eu e ele Pra tudo E além da diversão Porque eu imagino Que ela esteja Se divertindo muito Eu estou perguntando Mais dela Porque realmente É bem diferente Uma criança Viajar o mundo Além da diversão Você sente que Ela tem mais alguma coisa Contribuindo Pro desenvolvimento dela? Diversão com certeza Ela tem desde a hora Que ela entra Num avião Gente, é uma coisa maluca Ela já entra Sabendo onde ela tem que sentar Sabendo o que tem que ligar É um negócio muito engraçado Agora fora isso Essa viagem toda Tudo isso que a gente está passando Me fez perceber assim Que deixou ela Uma pessoa muito adaptável Sabe? Ela não tem vergonha De falar com as pessoas Ela tem quase 3 anos E ela fala pra caramba Gente Ela é uma pessoa que tipo Não tem tempo ruim Por conta de toda essa situação Ela aprendeu com muita facilidade O inglês Ela não fala ainda Fluentemente o inglês Ela divide, né? Mas ela fala muito mais o português Quando a gente estava na Itália Ela já estava começando A falar algumas coisas Em italiano E apesar da gente Estar viajando bastante E talvez para as pessoas Que assistem do outro lado Acho que as pessoas Às vezes Elas pensam assim Nossa, essa família é rica A gente não é rico E a gente não passa isso pra ela Então A gente não tem um lugar fixo Ela tem um pouco de brinquedo Aqui dos meus pais Tem um pouco de brinquedo Lá nos pais do Ellison Mas são poucos brinquedos E a maioria dos brinquedos São brinquedos De um dólar Uma libra Um real Então Ela não tem essa Coisa, sabe? De ficar Ai, eu quero aquele brinquedo E tal Porque a gente Desapegou completamente De roupa De brinquedo De coisas E ela Pegou isso um pouco Então isso é muito importante Sabe? Saber que ela não vai crescer Dando muito valor Para as coisas Que ela vai crescer Dando valor Para o momento Para aquilo que ela está vivendo E isso pra mim Não tem preço É, não tem preço mesmo É impagável Assim, né? Eu sempre falo Nessa questão de Ah, ela é rica A família é rica E tal E eu estou aqui Como testemunha Porque te conheço De perto De frequentar a casa De fins de semana E de tudo E sei exatamente Da sua realidade Não tem nada de rico Realmente, né? Foi uma questão De planejamento Vocês se planejaram Para estar onde estão Fizeram os ajustes Que deviam ser feitos E foram correr Atrás desse sonho, né? É muito legal Que a Tina está vivendo Essa questão De abrir mão Já pequena De dar valor Às coisas que importam Essa questão do idioma Também, né? Dela absorver Palavras aqui e ali Porque Essa é a idade principal, né? A criança é uma esponja Ela assimila tudo Ai, nossa Que experiência incrível Eu queria que você Finalizasse esse vídeo Dizendo por que Que você acredita Em destinos Quando a gente Estava nos Estados Unidos Dessa última vez Nós fomos Para um lugar Chamado Flagstaff E nós voltamos Para um caminho Que passa Para um lugar Chamado Sedona E era tipo Um caminho Que fazia Muitas curvas Assim E começou a nevar Muito, muito E aquelas montanhas Cheias de neve Gente, olha O Deão vai chorar Só de falar Eu nunca achei Na minha vida Que eu fosse ver isso Eu fiquei tão, tão, tão Animada Tão feliz Tão agradecida A Deus Por poder ver aquele momento Então quando eu falo Que eu acredito No destino É exatamente por isso As viagens Causam na gente Assim uma coisa Que poucas outras coisas Causam, sabe Isso tá guardado Na minha cabeça Na minha memória Sabe É um negócio Muito maluco Traz uma satisfação Tão grande Ir pra outro lugar Ir pra outro destino Traz na nossa cabeça Aquilo que a gente Só vê na televisão E é uma coisa Tão imensa Que eu posso ter Falta nenhuma Desse momento Mas tá aqui, sabe É um negócio Encantador Fê, muito, muito, muito Obrigada por terem Convidado pra participar Do seu quadro Eu fiquei muito feliz E você que tá aí assistindo Faz favor de ir lá No canal e se inscrever Por favor Não custa nada Eu tenho certeza Que você vai gostar Dessa nossa viagem Que a gente tá fazendo Tá bom Tamires Herédia No Youtube Tamires Herédia No Instagram Tamires Herédia No Facebook E tamires.herédia No Snapchat Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa história Maluca Um beijo Fê, um beijo Pra todo mundo Que tá assistindo Que a mãe Ela tem vergonha na cara De colocar a criança suja Desse jeito aqui, né Manda um beijo No Snapchat Ai, coisa mais linda Tá linda a Tina Tá enorme Tatá, muito obrigada Mais uma vez Eu tenho certeza Que esse vídeo Foi mais uma injeção De ânimo Não só nas pessoas Que tem a vontade De viajar ao mundo Mas principalmente Nas famílias, né E se você ainda não segue A Tatá Por favor Eu dei o maior apoio Pra ela abrir o blog E o canal Porque ela tem um talento Incrível É muito divertido Acompanhar a viagem As dicas que ela dá No dia a dia Pra organização Pra sua casa Pra sua vida É muito legal Então ó Deixei tudo aqui É só você seguir E se você gostou desse vídeo Já sabe Deixe seu curtir pra mim E se inscreve no canal Toda semana A gente tem um vídeo novo E agora no mês de abril Especialmente A gente tá liberando vídeo Todos os dias A gente se encontra no próximo Tchau